Eu recebi uma multa? Porque duas e meia eu fui olhar o quarto A gente ficou lá até um tempo Depois eu fui pra locadora E você tá dizendo que eu não entro no lixão hoje? Não entro? Porque aí como é que deu ser barrada Ela disse eu não vou porque eu não quero levar uma cagada de graça E aí galerinha, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo, tudo muito ótimo Meu carro já tá ligado, eu vou levar o lixo para o lixão Vocês sabem que aqui é assim Na minha cidade, mais uma vez repetindo Isso varia de cidade pra cidade Não vai assistir esse vídeo E sair dizendo coisas do tipo Nos Estados Unidos precisa levar o lixo Que o lixeiro não vai pegar na sua porta Não é assim que acontece galera Isso vai depender de cidade A cidade que eu morei, a primeira cidade aqui Então a gente tinha que colocar os orgânicos num canto O reciclável no outro O lixo do orgânico passava num dia O reciclável passava no outro dia Isso vai variar de cidade pra cidade Eu vou falar da cidade que eu moro Tá certo galera? Falo dessa cidade e as coisas ficaram pior Então vamos dizer O ano passado você pagava 180 dólares E uma vez por semana Você pagava 180 dólares por mês E uma vez por semana o carro vinha buscar o lixo Na porta da sua casa Ou você pagava 250 dólares E você teria o direito De deixar lá na estação do lixão Que eu já fiz vários vídeos lá Inclusive tem a parte de doação Que vai abrir agora no 1º de maio E eles já estão se prevenidos pra alguma coisa Vamos lá Não sei o que acontece Mas algumas pessoas fazem vídeo lá E faz com que outras pessoas venham de outra cidade Então esse ano eles fizeram diferente Eles aumentaram Pra 230 dólares Por mês Se você quer que o lixo venha na porta da sua casa Uma vez por semana E resgate seu lixo e leve pro lixão E aumentaram pra 340 dólares Por ano Pra você poder deixar o lixo lá Então Dificultou com isso o preço? Não Olha o que é que eles fizeram Da última vez que eu fui lá no lixão Deixar Eles me deram esse papel Não vou virar pra vocês Porque tem um QR Code E tem muito engraçadinho O que é que vai acontecer? Como é que funciona atualmente? Vou mostrar pra vocês Como é que funciona Que eles sabem Que eu já falei aqui pra vocês Em outros vídeos Que as pessoas que não tiverem Esse adesivo no carro Que as pessoas não venham Porque eles solicitam Pra que as pessoas saiam Inclusive eu já fiz um vídeo falando Que teve uma família Que tava pegando doação lá E tava com o carro cheio E de repente o cara disse Ó Cadê o seu sticker? Cadê o seu adesivo? Eu não tenho adesivo Se você não tem adesivo Você não pode Tá aqui Porque isso é reservado Para os moradores Da cidade de Winchester Para os moradores Que pagou Essa taxa Pra ter O privilégio De ir lá no lixão E deixar o lixo Exatamente Mas tem a parte de doação Também Onde a gente vai falar Então lembrando Mais uma vez Pra vocês Isso não é Os Estados Unidos Tá entendendo? Então não assista esse vídeo E sai dizendo Ah lá nos Estados Unidos Pra jogar o lixo Tem que pagar Não Isso é a regra De cada cidade Cada cidade tem sua regra Então quando você for Pra uma cidade morar Procura saber Como é que você vai ter isso Geralmente quem mora em condomínio Não tem esse problema É mais questão de cidade Pra saber aí regras Tem até cidades Que você não pode usar O saco de lixo comum Você tem que comprar lá O saco de lixo Que é exigido pela cidade Então cada cidade Tem a sua regra Procura saber Antes de se mudar pra cidade Então Qual é a regra agora? Sabe aquele adesivo Que eu acabei de mostrar? Não vai servir mais Eles não vão usar Mais aquele adesivo Eles vão usar agora Uma leitura Pela placa do carro E esse papelzinho Que eu tô aqui É o que tá dizendo A partir do dia 15 Agora do mês de abril A leitura dos carros Não vão ser feitas Pela que eles tiquem Sim pela placa do carro Então se eu quiser um carro Eu vou ter que pagar 340 dólares E isso eu tenho que fazer Até o dia 15 O mais rápido possível Hoje é dia 12 Eu ainda vou deixar Ainda não comprei Se você quiser Dois carros cadastrados Você vai pagar 370 dólares Por ano Você paga só de uma vez Não é dividido Não paga mensal Então você chega lá E tem que desembolsar Essa grana Pra pegar a permissão Então mais uma vez Galera Que mora aqui Que assiste os vídeos Que eu fiz Evita passar constrangimento Que agora Aqui ele tá dizendo Exatamente isso E ele bota um recado Aqui aos moradores Que os moradores Que foram pegos lá Sem Essa autorização O que tá vendo aqui Eu recebi uma multa Oxe Eu recebi uma multa De 20 dólares Ontem Eu não tinha visto No carro Cara Cidade de Everett Bicho Overtime Não cara Não sei Eu não parei ali Tá dizendo 3 e meia da tarde Depois de 3 e meia da tarde Eu tava na locadora Cara Que tava no meu carro Em Everett Ontem E ela tava enrolada Ela não tava com papel vermelho Porque 2 e meia Eu fui olhar o quarto A gente ficou lá Até um tempo Depois eu fui pra locadora Pra locadora Tava em frente da locadora Eu vou perguntar o Henry Sobre isso Vamos lá Vamos voltar aqui Ao assunto Do sticker Né galera Então não adianta Vim pra cá Que vocês vão passar Algum vexame Como a gente já viu Gente passando Porque não tinha Esse sticker aqui Cara Como o cara não tem Isso aqui ó Não tem esse negocinho Aí vai lá Passar aquele perrengue Tá entendendo Vai ser solicitado Pra sair A Letícia tá dizendo Que a doação Já tá aberta Eu já tô levando É pro TDAH TDAH Tá com mau cheiro Vou levar isso aqui ó Isso aqui é pra deixar na doação Não é isso? É esses três aqui Posso lavar hoje Tá passar pelas costas dele Tá atravessando a rua Porque tem umas pessoas Já no local ali Fazendo a advertência Sabe? Já tão chegando lá E avisando as pessoas Ó Não pode ficar aqui Assim assado Quando eu tava tirando o lixo Deram outro papel Eita Vamos lá Agora tá aberta a doação Vamos deixar isso aqui Lá na doação Olha a placa Vamos entrar aqui Vou mostrar pra vocês Onde eu Deixei a minha doação Aqui ó Panela As coisas A gente mudou Trouxe pra cá E já tem muita coisa por aqui Geralmente abre Primeiro de maio Mas Letícia disse Que no grupo Avisou que esse ano Ia abrir mais cedo Ainda não tem muita coisa Recentemente aberto Eu vou esperar Alguns finais de semana Pra poder fazer Os vídeos aqui Em dois mil e vinte e quatro Pra casa Deixei o carro aberto aqui Pra sair aquele cheiro Meu Deus Tava péssimo Tá melhor Deixa eu ver se dá Pra mostrar a câmera Pra vocês Ela já tá instalada Ali na entrada Lá dentro Eles tem uma sala Que vai monitorar Os carros que entram E na entrada do lixão É essa câmera aí Que vai Captar Então vai ser Mais difícil Entrar aí Sentar Com a liberação da cidade Então evita isso galera Porque o ano passado Eu fiz vários vídeos De pessoas que passaram Ali O constrangimento De Pedir pra que a galera Saia Regras São Regras Você que tá no Brasil Que tá achando Que é mimimi Você reclama Que nada funciona Porque as regras Não são aplicadas Então aqui Elas são Não reclama Só segue Olha o que é que eu ganhei Deu certo? Olha o que é que eu ganhei Não Outra Outra comunicada Deu Tava aberto Tá lá Tá tudo ok Lá Tá aberto É Mas as câmeras Já estão instaladas Já Ele falou Ele falou Que a partir do dia 15 Aí eu falei assim Não Quarta-feira eu compro Mas eu tô no prazo Olha o outro papel Como eu recebi outro Olha aqui Como eu recebi outro Valeu galera Muito obrigado aí Por assistir esse vídeo Se você curte vídeo desse jeito Deixa aí na descrição Porque aí eu posso fazer vários vídeos Fazendo várias partes Coisa aqui da minha vida Sem ser um vlog Extenso Tá certo? E se você quer Um apartamento aqui em Massachusetts Tá precisando Melhor dizendo 2024 Entra Em contato comigo O quanto antes Aqui embaixo na descrição Tem o Whatsapp Que você pode entrar Em contato direto comigo Valeu Vou começar Editar esse vídeo agora Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui Tchau 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 Tchau